A apresentação dos músicos aconteceu pouco antes do início das atividades legislativas no rol do parlamento e prendeu a atenção de servidores e visitantes. Por cerca de uma hora, a orquestra executou canções como Imagine, de John Lennon, What a Wonderful World, de Neil Armstrong e Amigos para Sempre, de Andrew Lloyd e Don Black. A sinfônica também fez uma homenagem às vítimas do acidente aéreo da Chapecoense ao executar o hino do clube.